Nós da MMC sentimos que podemos acelerar e podemos mandar 50 pessoas a cada viagem começando no primeiro trimestre de 2041. Nós humanos adoramos metas, adoramos ter uma direção para seguir, para almejar e criar um plano para realizar essa meta. Senhores, nosso sonho agora é realidade. Marte, domingo 11 da noite no Netgeo. Música